Tatuada, corpo, violão é diferenciada Dá de 10 a 0 em todas, é a mais linda da quebrada De tarde um beck pra relaxar com suas amigas No alto todo mundo é louco com essa mocinha Cabelo comprido, batendo na bunda As inimiga de olho não sabe se atura ou se Ela quer curtir um pai, junto com as amigas Em brasa aproveitar, esquecer da sua rotina Então vai dar um sentadão, desce vai no chão DJ Aguila no beat, faz elas mexer o bundão Vai subindo pro trancão, joga ele no chão A mocinha para o baile quando ela jogar no chão Então vai dar um sentadão, desce vai no chão DJ Aguila no beat, faz elas mexer o bundão Vai subindo pro trancão, joga ele no chão A mocinha para o baile quando ela jogar no chão Tatuada, corpo, violão é diferenciada Dá de 10 a 0 em todas, é a mais linda da quebrada De tarde um beck, pra relaxar com suas amigas No alto todo mundo é louco com essa mocinha Cabelo comprido, batendo na bunda As inimiga de olho não sabe se atura ou se Ela quer curtir um pai, junto com as amigas Embraza aproveitar e esquecer da sua rotina Então vai dar um sentadão, desce vai no chão DJ Aguila no beat, faz elas mexer o bundão Vai subindo pro trancão, joga ele no chão A mocinha para o baile quando ela jogar no chão Então vai dar um sentadão, desce vai no chão DJ Aguila no beat, faz elas mexer o bundão Vai subindo pro trancão, joga ele no chão A mocinha para o baile quando ela jogar no chão E quando ela desce o bundão E quando ela jogar no chão Aqui e agora, é o Carioca Juntamente com o Aguila Quando o PH chega lá no YouTube, fudeu A mocinha para o baile quando ela jogar no chão